E aí pessoal, hoje no Starzahouse eu vou falar sobre voz, voz, a voz do Johnny, a voz do Sidney e a voz da Sandy. Então, eu que sou o dublador de todas as dublagens que entram aqui no meu canal e saem, de todos os filmes que entram e de todos os filmes que ensaiam daqui, entendeu? Os filmes não vão embora, eles vão ficar aqui no meu canal, certo? Vamos começar com o Johnny, a voz do Johnny é mais forte, então qualquer um que for engrossar a voz vai fazer a voz do Johnny, só que de um jeito diferente, tipo, imitar a minha versão, que é a versão que é o jeito certo de se fazer. Oi, sou o Johnny, é um prazer estar aqui no Starzahouse. Como vocês sabem, eu sou o Lucas, na verdade, e eu mesmo que criei o Johnny Bink. Esse nome de Johnny Bink não existe, não existe, tá bom? Esse nome é criado. Eu sou a Sandy e, na verdade, a minha voz é bem fininha, então às vezes as pessoas se confundem. E eles gostam tanto de ver o Lucas dublando com a voz do Sandy que é engraçado. Tá, agora eu vou imitar a voz do Chris, que também é a voz do Johnny, mas é diferente. Perdão, não é Chris, é Kerry. Mas eu sempre comparo Chris com Kerry, porque, na verdade, o nome dele é Chris e Kerry. Só que daí, no personagem, é bem... Sabe, vocês entenderam, né? Chris, Kerry, ele fica brabo. Porque, na verdade, não é Chris, não é Kerry. É Kerry, é só Kerry. Não é Chris, não é crise. Pronto, final, é Kerry. Kerry. A minha voz é meio parecida com o Johnny, mas diferente. Esse refletor aqui está uma... Nem vou falar, maldafoca. Fica apagando e acendendo. Agora eu vou dublar a voz. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, a voz clássica. Vocês sabem de quem, né? Acho que eu vou imitar pra vocês, ver se vocês reconhecem. Faz um tempo que eu estava aqui, quando o Lucas Hunter me dublou. Mas, na verdade, eu sou o Lenny. Mas, às vezes, eu também dublo... O cara do gás? Que também é a mesma coisa, mas é igual, né? É igual. Certo, vou dublar a voz do velhote. Faz um tempo já que, de repente, eu vim pra cá e, do nada, eu parei no stage house. É o stage house? Não acredito, é o stage house. Oh, interessante. E aí, pessoal? Deixa o like, se inscrevam no canal, se vocês gostam desse conteúdo. E é isso. Bye, bye. E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL